Estou aqui com o nosso querido amigo Nicolás e com um convi... Nossa Nicolás não, Fabrício. E também com o nosso querido amigo Rosário. Esse aqui é o nosso querido Rosário, vocês nunca devem ter ouvido falar dele. Nós vamos jogar todos juntos. Nosso amigo de escola, nosso amigo de escola a gente resolveu chamar ele pra gravar porque ele tava numa chamada. Aí o Nicolás começou a me ligar e eu resolvi. Bora galera. Aí a gente gravou, a gente começou a gravar esse vídeo. É, vamos lá Fabrício, eu já tô pronto, já tô pronto. Vamos. Já nasci pronto. Vamos lá. Ih, já começou a partida. Não, peraí, tá carregando. Fabrício, só que vai ser difícil. Três pers pra gente. Eu, Fabrício e Rosário. Galera, não se esqueça disso. Se inscreve no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. É. Ih, vamos. Esmurra todo mundo. Fabrício, cadê o tubo? Galera. Aqui você. Eu queria que eu apareça nesse canal e se inscreva no meu link. Hashtag Rosário volta. Nossa, peraí, gente. Tava aí complicado aqui, que a gente tava tendo que fazer um maior percurso aqui. Eu coloquei um celular chamado pra ele. Ou chamado pro Fabrício. Tá muito difícil aqui gravar. Mas tamo conseguindo, é o que importa. Uhul. Então, pessoal, hoje vai ser a batalha mais época das nossas vidas. Não, vale o like. Não, Fabrício. Fabrício, pela moda. Fabrício, Fabrício. Galera, se vocês querem que eu... Começou. Galera, se vocês querem que eu volte, comenta aí. Hashtag Rosário volta. É, né? Isso mesmo. Então, você deixa muito, mas muito lá aqui. Aí nós vamos entender que vocês vão querer os usados de volta. Meta. Orígulas. A nossa meta de hoje vai ser... Tá bom, Fabrício. Cadê a usina? Cadê a usina, Fabrício? Fabrício, a gente vai pular lá na usina. Cadê a usina? Ali a usina. Tá bom? Olha. Espera. É ali na factory. Ai, pulei sem querer. Eu pulei sem querer. Não, Fabrício. Tá bom, já morreu ele. Eu vou pular aqui na usina. Tô na usina. Tô na usina. Não sei, menino. Tchau, Fabrício. Tô indo sem você. Tchau. Tchau. Nossa, eu tô indo pra usina e provavelmente vai ter 30 pessoas lá. Toda hora tem umas 30 pessoas aqui. Gente, vocês não têm noção. Como é chato. Vocês não têm noção de tanta gente que... Não, pera aí. Tem gente vindo? Vocês já olham pra... Olha aí. Olha lá. Já tem mais duas pessoas. Mas eu tô indo pra ir correndo. Fabrício, vem logo. Tem duas pessoas aqui. Tem duas pessoas. Eu não sei se são do mesmo time. Eu espero que sejam rivais. Porque se for um do mesmo time, eu vou morrer logo de início. Se eu fosse você, eu já estaria tipo assim. Corre. Ô, Nigro. Você percebeu que tem um cara no nosso time? Eu percebeu que eu tô muito fodido, sabe? Ih, fodeu. Eu não tô conseguindo tirar. Morre, morre, morre. Matei um, matei um. Fabrício, vem logo, caramba. Caramba, me desculpem pelos palavrões. Caramba, me desculpem pelos palavrões. É, mas tá meio... Fabrício, pegaram um carro. Fabrício, corre da usina. Corre. Tem um cara ali. Tem um cara ali. Fabrício, corre. Fabrício, vai embora daqui. Chispa, chispa. Vamos pra usina. Olha lá o cara que eu matei ali no chão. Eu perco aqui na usina, velho. Terminei. Vai aqui, Fabrício. Eu tô atrás de você. Vamos. Tem um cara aqui. Cuidado. Sou eu, Fabrício. Fabrício, sou eu. Não, deixa eu pegar a arma. Deixa eu pegar a arma. Pega aí, vai. Eu tô com kit médico, eu acho. Não, não tô, não. Eu tô muito fraco pra ir. Fabrício, pega tudo antes que eu bairro e você feche. Tô sozinho, sim. Sim, Anderson. Tô aqui procurando. É, tanto faz. Ô, ô, Rosário. Vem pra cá, pra Factory. Qual que é o nome do Rosário, só pra saber mesmo? É o Alucard. Nossa, Alucard, do céu. Fabrício, peraí. Rosário, cadê tu? Entrou um cara. Fabrício, cuidado. Olha pra baixo. Tem um cara aqui na usina. Matei, matei. Eu derrubei ele. Atira, atira. Morreu. Boa. Eu sou o craque nesse jogo, gente. Já fiquei em primeiro lugar no modo solo. Aqui? Não, tô de... Ah, não. Ele tá quase sem munição. Quem dera. Não. Pelo amor de Deus. Que cara ruim. Vem logo, Rosário. A zona vai fechar. Aqui, você, Rosário. Corre isso. Vem aqui. Nossa, Rosário. Você tá muito morto. Não, peraí. Tô tendo que andar até o cara ali. A gente não deve estar na zona segura. É, eu sei. Rosário, não se importe com as armas. Eu e o Rosário gravamos um vídeo, mas deu errado. Era um vídeo... Que a gente ficou em quarto, mano. Ficou muito da hora. Rosário, Rosário, cadê tu? Fica parado, Rosário. Você tá dentro de uma casa? Vamos lá, Rosário. Eu te achei. Aqui você, Rosário. Sou eu. Vou pular. Pulei, pulei. Entrei. Entrei. Vai, o Fabrício tá ali na usina. Vamos lá embaixo. Eu tô em outra casa. Ferrou. Fabrício, faz... Aí, o Fabrício tá aqui. Fabrício, fica parado. A gente tá bem atrás de você. Olha aí pra trás, Fabrício. Olha a cavalaria chegando. Entra. Rosário, seu burro, você encalhou o negócio. Corre. A zona segura vai fechar. Sai daqui, Rosário. A zona vai fechar. Tira o carro daí. A gente tá na zona segura. Aqui, Fabrício, vem logo. Não completamente. Aqui pra trás, Rosário. Fabrício, vem logo. Entra com outro cara. Rosário, fica parado, por favor. Não é que eu perca esse carro, Rosário. Eu vou dar um tiro. Eu tô indo. Espera que o cara tá indo aí. Deixa o cara. Ah, não dá, Nicolas. Esse carro é de dois. É de dois? Droga. Peraí. Eu sei. Peraí que eu já volto. Eu sei. Eu fui passeando. Eu vi que tinha um carro de quatro. Não, vamos pra zona segura. O que importa é a zona de segura. Vamos lá. Sobe, Rosário. Sobe. Se a gente tomar um tiro... Se a gente tomar um tiro, Rosário, você sai do bug. Tá bom? Desse carro aqui. Porque a gente toma dano só de estar no bug. Ele atira no carro e a gente toma dano. Rosário, sai do carro. Eu vou falar com esse Lice. Rosário, sai do carro. Eu vou falar com esse Lice. Tá bom. Rosário, sai do carro. Espera aí que eu vou falar com esse Lice. Rosário, é sério. Sai do carro. Rosário, sai do carro. Era mais uma escura aqui. Rosário, pelo amor de Deus. Você vai morrer desse jeito. A gente vai morrer. A gente vai morrer, assim. Não. Tamo bem, Fabrício. Por pouco tempo, né? Tem algum pranheiro aqui? Ah, meu Deus. Não desce. Ele encontrou. Ô, Rosário. Esse aqui não é velho oeste? Não espera a gente. Rosário, esse não é velho oeste. Meu pai, você é doido, Rosário. Você vai matar todo mundo. Ô, Rosário, é doido. O cara se jogou da colina. Achamos mesmo. Sai do carro. Pega logo esse carro. Vai, 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 vai. Eu tô rindo. Não, Fabrício. Ô, o problema. Deixa eu dirigir. Rosário, eu tô pra trás. Ali tem uma colina. Rosário, ali tem uma colina. Meu Deus. Aqui, Rosário. Para o carro, para o carro. Vai todo mundo morrer. O negócio tá fechando. Fabrício. Ah, tô correndo. Não dá pra... Não tá dando. Não tá dando. Aí, você tá entrei. Socorro. Calma aí, calma aí. Ai. Ô, Rosário, vai lá. Vai buscar esse lixo. Vai lá buscar esse lixo. Não, que se foda, lixo. Vai, vai, vai. Ô, Rosário, Rosário, Rosário. Rosário, sai do carro. Espero nosso amigo, espero nosso amigo, espero nosso amigo. Rosário, sai desse... Rosário, sai desse carro. Eu vou falar com ele. Rosário, sai... Todo mundo em silêncio. Todo mundo em silêncio. Rosário, sai do carro. Sai do carro, você não sabe dirigir. Oi. É, a gente tá gravando, tá? Como é que você tá falando com o player? Eu tô falando com o Lício. Tô avisando ele que a gente tá gravando. Tudo bem, não sei como. Ô, a gente tá dentro da zona segura. Com o radinho. A gente tá... Não, a gente tá... Não, a gente tá dentro. Pode ficar tranquilo. Ô, sai do carro sem querer. Rosário, volta atrás, atrás, atrás. Help, help. Help. Entra aí. Fabrício, tem um cachote. Só que tem um drone aqui, Fabrício. Aí, para, para, para. Ah, cara. Sai do carro. Eu tô tentando parar o carro. Eu tô tentando parar o carro. A gente vai cair no mar. Tchau, Fabrício. Boa sorte na sua sobrevência. Falou. Tchau, gente. Tchau, gente. Tá voltando, caraca? Parou, parou. Rosário, sai desse carro. Sai do carro. Deixa que eu dirijo. Rosário, eu tenho que dirigir. Não, não. Rosário. Rosário. Pelo amor de Deus. Eu dirijo, eu dirijo. Vou deixar que eu dirijo, Rosário. Não, 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 não. Entra logo. Eu sou mais experiente, licença. Da última vez a gente ficou encalhado. Vamos logo, que se dane que é que dirige. Vai, Fabrício. Eu dirijo. Oh, anda logo isso aqui. A gente não tem vida, não. Nossa, tem 18 vivos. Desculpe. Tem 18 vivos ainda. Oh, vamos pegar armas aqui, ó. Tem armas. Já era. Isso aqui não vai. Eu tô vendo que você é experiente. Eita, entalou o carro. Fabrício, sai do carro. Vamos pegar armas. Aqui, ó. Tem munição. Calou o carro, velho. Tá abrindo. Calou o carro. Tá lá isso aí. A gente vai pegando equipamentos. Kit médico. Eu tô precisando muito de um kit médico. Peguei esse negócio. Aí o cara desentalou. Não espera a gente, cara. O cara tá nos deixando. Aí ele tá esperando a gente. Vem. Vem, Rosário. Entra. Eu espero, eu espero. Vai, Rosário, Rosário. Entra, caraca. Vamos, vamos. Entrei. Oh, esse cara deve ser muito bom. Ele é muito bom. Ih, ele é... Fabrício, você ainda fala que você é experiente. Não. Não, Fabrício. Não, te ama lá. Não. Esse cara é doido. E ele é muito bom. Mentira, que ele não conseguiu... Fabrício, você tá demitido. Olha isso. Não, olha isso. Inacreditável. Não, se a gente tomar um tiro, a gente sai do carro. Porque, pelo amor de Deus, vai todo mundo não ver desse jeito. Ô, tá gravando, galera. Tá. Quem é? Quem é esse? É o cara. Sério? Ah, vira, 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 vira. Ah. Peraí, tem algum player aqui nos observando? Vira, vira, vira. Não, é lógico. A gente... Ai, socorro. Só tem três pessoas. Fabrício, tem um... Aqui é quase zona de bomba. Temos que ficar atentos. Vamos, pega tudo, gente. Sai do carro. Vamos pegar munição nessa casa. Vamos lá. Ô, esse cara aí tá com sorte. Porque ele vai ver a gente gravando um vídeo. Primeiro player ao vivo, hein. Ô, aqui tem um colete de balas. Aqui tem um colete de balas. Talvez ele é escrito, mano. Você é escrito? Ah, pega uma granada. Epa, epa, epa. Fabrício, aqui tem dois capacetes, Fabrício. Tem muita munição aqui. Não, Fabrício, você não vai acreditar. Tem muita, mas muita. Bilhares de munições. Vem, Fabrício. Aqui o cara, eu li o cara, o cara, o cara. Peraí, tem uma mochila aqui. Peguei uma mochila. Pronto, tô rico. Tô bilionário, não preciso de mais nada. Sou um soldado agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Rosário. Pega o carro. Eita preula. Não pula daqui não, que a gente toma dano. Ah, Nigos, me ajuda, me ajuda, me ajuda. O que foi, o que foi? Tem dois caras aqui atrás me atirando. Todo mundo descendo, descendo, descendo. Eu tô perdido. Eu tô perdido. Não. Nigos, me ajuda, eu vou morrer. Morri. Morri, aposto que eu morri. Vem cá, me ajuda, Rosário. Fabrício, a gente tá perdido. Mata esse cara, mata esse cara. Ai, que graça, não. Apareceu do lado, velho. Não, Nigos, o que faz, Nigos, Nigos? Eu não sei, eu não sei, o que que eu faço? Eu sou idiota. Socorro, eu não sei. Cadê as escadas? Aqui as escadas, achei. A gente já morreu, Nigos. Legal, hein. Epa, pera, o quê? Vou fazer um velório. Tchau. Vai, cadê o outro player? Só tem eu? Pera aí, papai. Pera aí, eu tô tomando tiro. Não, e o outro player, né? Sostou. Eu vou esperar. Nossa, o cara tá matando. Morri como? Eu tava mó rico. Mano, Rosário, por favor. Estamos falando aqui, papai. Socorro, Rosário. Rosário, mata. Mata o Nigos. Que eu sou inútil? Mata o Nigos. Sostou, seu amigo. Rosário, te odeio, mano. Pula desse telhado. Mano, a gente ficou dentro da casa, você não ajudou. Cara, morri. Isso, amor. Salve, salve. Morri já. Ah, já era. Ó, daí o N. Agora é só você, velho. Rosário se mata nessa tempestade. Eu falo com o cara, me desculpe. Se mata na tempestade. Ah, pera aí, o Rosário já morreu. Ah, pera aí, cancelar. Ô, gente, vamos sair da partida? A gente já morreu, praticamente. Pera aí, que eu quero colocar isso na minha lista de amigos. Como é que eu acrescento? Reportar jogador. Não, eu não quero isso, não. Mata ele, vai. Isso. Me vinga. Droga. Parei de espetáculos, é melhor você encerrar o vídeo. Tem razão. Galerinha, vamos ter que deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no canal, toque o sininho e tchau. Fui. Tchau.